Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal em mais esse vídeo tá? Aqui no canal receitas econômicas Vilma Soares tá? E vou fazer hoje gente, achei interessante demais um pão, eu achei muito interessante e vou fazer, nós vamos fazer, né? É um pão muito gostoso, é um pão só a moça disse que é maravilhoso, então vamos fazer gente? Aqui na bacia ó, eu vou colocar aqui um pacotinho de fermento seco, ó, viu? Pacotinho de fermento, duas colheres de sopa de açúcar e açúcar, duas xícaras de água morna, uma colher gente, é uma colher de sobremesa de sal, ó, uma colher de sobremesa três colheres de óleo, mas eu vou pôr a água primeiro, que são duas xícaras de água morna, tá? Eu vou pôr um pouco, não, pode pôr tudo eu vou pôr a água, né? Duas xícaras, agora eu vou misturar bem é um pão gente, que não precisa sovar, que eu ainda não posso fazer pão porque não posso sovar, tá? então esse não precisa sovar, massa mole, maravilhoso, viu gente? A massa maravilhosa então eu vou fazer esse aqui, eu tô morrendo de vontade de comer pão, pão que a gente faz assim, ó, pão caseiro aqui que eu faço, tá? Então eu vou fazer esse que não precisa sovar, porque eu não posso sovar o pão, né? então eu vou fazer esse aqui, ó, aqui são três colheres de óleo três colheres de óleo três colheres de óleo e quatro quatro xícaras de farinha de trigo ó, eu tô usando a farinha de trigo selina selina, maravilhosa muito boa a farinha, gente enquanto eu encontrar essa farinha no mercado eu não uso outra, tá? porque essa farinha é melhor a massa fica clarinha, branquinha é uma farinha especial sabe? A gente sente a maciez do pão né? aqui são quatro xícaras eu vou colocar duas xícaras e depois eu coloco mais duas tá, pessoal? ó eu vou colocar duas xícaras misturar bem e depois mais duas, tá? eu vou, aí eu vou dar uma pausinha aqui, gente pro vídeo não ficar muito longo porque meus vídeos estão ficando longos demais que eu gosto de explicar muito bem explicadinho mas tem hora que não tem jeito, tá? aí duas vou colocar duas e depois vai ficar faltando duas, tá bom? daqui a pouquinho eu volto na hora de colocar as outras duas ó pessoal, já coloquei as outras duas viu? são quatro xícaras, né? então eu vou misturar bem mesmo porque já que não soba então tem que ser bem misturada né? então aí eu volto, tá? aí eu mostro pra vocês a hora que tiver no ponto de deixar crescer deixar descansar, né? pessoal, a massa tá pronta, ó já deu ponto já bati bastante ela com o fuê então agora, gente eu vou colocar nessa forma aqui, ó viu? pode ser em qualquer forma me deu vontade de fazer nessa aqui tá? então agora eu vou colocar aqui e vou deixar crescer por 20 minutos deixar descansar, né? por 20 minutos tá? aí depois eu mostro pra vocês de novo tá bom? daqui a pouquinho pessoal deixei 20 minutos descansando, né? agora eu vou mexer assim, ó que é pra tirar o ar da massa tá? e vou deixar mais 20 minutos vou deixar mais 20 minutos aí eu ponho pra assar tá? em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos tá, pessoal? ó olha que beleza de massa, gente uma massa branquinha tudo a farinha, viu? a farinha é maravilhosa maravilhosa procura no mercado na cidade de vocês pra ver se vocês encontram farinha selina muito boa mesmo ó agora eu vou levar pra descansar mais 20 minutos vou tampar aqui vou cobrir com filme plástico e vou deixar 20 minutos depois eu ponho pra assar tá? eu só vou mostrar pra vocês agora a hora que tiver assadinho tá bom, gente? vamos ver se vai ficar bom mesmo né? com certeza Olá, pessoal olha o pão já tá assado só que ele rachou acho que a forma eu coloquei numa forma muito assim é ele ficou muito alto na forma, sabe? a forma pequena então ele ele cresceu assim estufou pra cima e trincou mas tá um cheiro cheiro de pão francês quando tá assando pão francês nossa tá muito quente ó tirei agora do forno tá muito quente mesmo mas tá um cheiro tão gostoso olha vou passar o patêzinho nele grudar ai, tá muito quente nossa tá saindo fumaça na mão ó pessoal tá estrelando olha que beleza mas tá muito quente muito quente mesmo ai gente faz aí que é um pão diferente quente olha um pão gostoso diferente uma massa bem fofinha olha olha aqui olha a fofura só que tá muito quente tá eu não esperei esfriar não viu tá quente tá quente mas quente mesmo mas gostoso passar um patezinho nele é quente né uma manteiguinha muito bom mas bom demais olha olha a casquinha que beleza gente olha olha que fofura muito bom muito bom muito bom mesmo faz aí que vocês vão gostar muito tá pessoal então gente ó o nosso vídeo de hoje foi este né olha aí o nosso vídeo de hoje foi este espero que vocês gostem e e comentem comigo sobre o pão é um pão que não vai ovo não vai leite né se você quiser pôr leite põe mas pra ficar mais econômico eu coloquei a água e ficou muito bom né então é isso aí pessoal um beijo no coração de todos que acompanham nosso canal gente eu quero mandar um abraço um beijo no coração da Ildete Maria de Guapó Goiás Guapó Goiás e a Ilda Maria de Matos de Sete Lagoas Minas Gerais a Rosa de Itaúna que a gente sempre conversa pelo WhatsApp ela me manda receita a gente conversa muito sabe ela é muito gente fina viu então tem mais amiga mas só que eu não sei da cidade que elas são então quem puder mandar o nome da sua cidade tá bom pra me falar que eu gosto de saber a cidade que a pessoa mora tá então um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal fiquem todos com Deus o bolo ficou 50 minutos assando viu pessoal 50 minutos tá em forno a 180 a 180 graus tá gente e é isso aí um beijo no coração e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau tchau